E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. E no tutorial de hoje, você vai aprender como mudar a forma de pagamento da Netflix. Por exemplo, você está aí utilizando a sua Netflix, né? E você está em cartão de crédito, está cadastrado no cartão de crédito, mas você não quer utilizar mais no cartão de crédito, você quer fazer a troca dessa forma de pagamento. É isso que eu vou te ensinar hoje, tá? O processo é muito simples, a gente vai fazer, vai entrar direto pelo aplicativo da Netflix, tá? Então, eu vou mostrar para vocês abrindo o aplicativo, ó, do zero, tá? Aí, eu vou selecionar aqui a minha conta, né? Da Netflix, ó. Em seguida, nós temos aqui a opção de séries, filmes, etc., né? Da Netflix. Lá em cima, nós temos o meu perfil, que é a imagem da Yennefer, né? Do The Witcher. Então, eu vou clicar na foto do meu perfil, para eu entrar aqui no meu perfil da Netflix, ó, perfis e mais. Aqui, a gente consegue gerenciar perfil, compartilhar o link, né? Da Netflix. E nós temos lá embaixo, configurações do aplicativo, conta e ajuda. A opção que nós vamos clicar é a opção de conta, para a gente entrar, é... Para o gerenciamento da conta da Netflix, que é onde a gente troca também senha, insere bloqueio para um perfil específico, troca a legenda, muda a cor e etc. Então, de cara, aqui nós já temos, ó, algumas informações que vocês vão ver que está borrada aqui. Está tudo borradinho. E aqui embaixo, ó, nós temos uma opção muito interessante, que é gerenciar informações de pagamento. É nessa opção que nós vamos clicar. Ó. Cliquei, aí você aguarda abrir. Ó. Atualize os dados do cartão de crédito ou débito. Então, aqui, a gente vai conseguir trocar a forma de pagamento para débito ou crédito. Se você tem cartão de crédito e quer mudar para o seu cartão de débito, você vai simplesmente trocar os dados que estão preenchidos aqui embaixo, que vai estar também borrado. Ou você pode só clicar também nessa forma, que ele também te redireciona, para você preencher e selecionar um cartão de débito ou crédito. Então, aqui ele pergunta, ó, atualize os seus dados de pagamento, sua próxima mensalidade será cobrada da nova forma de pagamento. E você clica nessa opção para você selecionar débito ou crédito. E você tem a opção também de resgatar um cartão pré-pago ou um código promocional. E a partir daí, você vai só fazer a troca mesmo da forma de pagamento, para a opção que for melhor para você, crédito ou débito. Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, coloca aí nos comentários, que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.